Música Você sabe o que é um junk journal? Vamos começar traduzindo do inglês. Junk significa lixo. Journal significa diário. Portanto, o junk journal é um caderno feito artesanalmente com uma variedade de papéis que guardamos ou mesmo páginas de revistas e livros. É uma infinidade de materiais que escolhemos ou colocamos aleatoriamente que vão nos servir como base para ideias gráficas. O caderno pode servir de diário, de experimentos, coleções ou qualquer coisa que sua imaginação permitir. Você pode usar de forma cronológica ou aleatória, o que vale é soltar a mão, a tesoura e abusar da criatividade. Esses são os diários gráficos que produzi em 2020. Eu gosto de variar os tamanhos. Assim, vou produzindo aleatoriamente. Eu convidei o Aleph Zulas, da Corpiola, para nos ensinarem a encadenar um junk journal. Vamos produzir esse junk journal no formato A5, ou seja, o formato A5 é meio A4. Vamos selecionar o material, dobrar no meio, costurar o miolo, colar o miolo e depois vamos costurar a capa com uma segunda costura. Uma capa feita com papelão microondulado, ou então papelão corrugado, que são os papelões de caixas de papelão comum. Para preparar os miolos, vamos descosturar os livros. Procure as linhas de encadenação dos livros e corte com um estilete. As revistas antigas costumam ser grampeadas ou costuradas. A gente pode utilizar um pequeno alicate para tirar o grampo também. Use uma folha tamanho A4 para servir de molde e com o auxílio de uma régua, rasgue para ficar todas do mesmo tamanho. Isso vai nos dar uma aparência de rústico para o seu caderno. Dobre as folhas ao meio, usando uma espátula ou mesmo um cartão de banco para vincar as folhas. Agora, monte 4 cadernos com 10 folhas cada. Capriche na combinação dos elementos. Vamos montar um gabarito de furação com as seguintes medidas. 2, 8, 13 e 19 centímetros. Aqui estamos utilizando as ferramentas profissionais da corrupiola, mas você pode improvisar em casa utilizando uma lista telefônica como berço e para o gabarito uma folha de papel rígido. Estamos utilizando uma linha 100% algodão. Você vai precisar de duas voltas completas no caderno para ter um tamanho correto da linha. Vamos iniciar a costura no primeiro caderno, no primeiro furo de baixo. Deixamos uma espera de mais ou menos 4 dedos e vamos subindo até o topo. Você pode usar um clips ou esse prendedor para segurar as folhas alinhadas. Quando você chegar no topo do primeiro caderno, vai saltar para o primeiro furo do segundo caderno, enquanto segura o conjunto dos dois cadernos. Depois, vai descendo até chegar no centro da costura, quando você fará uma amarração, passando por baixo da costura do primeiro caderno, mantendo dessa forma um volume cada vez mais seguro e ficará ainda mais consistente após a colagem da lombada. Quando você chegar ao final do segundo caderno, será necessário fazer um nó direito com aquela ponta que você deixou lá no início. O nó direito funciona da seguinte forma, a ponta direita sobre a esquerda e a esquerda sobre a direita. Agora você vai adicionar o terceiro caderno ao conjunto, entrando por baixo e subindo até chegar ao centro do nosso volume, onde fará novamente a amarração, passando a linha por baixo da costura dos dois primeiros cadernos. Vai continuar costurando até chegar ao topo e fazendo uma amarração no caderno anterior. Agora vamos pegar o quarto e último caderno, começando a costura pelo topo até chegar ao centro, onde faremos a última amarração e continuaremos até o último furo. e continuaremos o último nó direito com a espera que deixamos no início da costura. Usaremos uma prensa para colar a lombada. Você pode improvisar a prensa com duas tábuas de 11 por 30 cm e dois sargentos nas laterais, que você compra em lojas de materiais de construção. Vamos definir as medidas da capa. Vamos somar as duas laterais mais a espessura do miolo. No nosso caso, temos 15,5 cm das capas mais 1,5 cm do miolo. Mas essa medida pode variar ligeiramente. Por segurança, vamos adicionar 0,5 cm à medida final. Com uma espátula de madeira, com cantos arredondados e finos, vamos vincar a capa para encaixar certinho no miolo. Vincamos duas vezes em 15,5 cm, medindo a partir das extremidades do papelão. Use a tinta acrílica, pois a resistência dela é maior e também ajuda a impremiabilizar o papelão. Enquanto seca, aproveite para recortar as figuras das enciclopédias. Use um bisturi. O bisturi também é conhecido como estilete precisão, ideal para aqueles pequenos detalhes. e defino a composição antes de colar. Eu uso acetato como suporte para passar a cola branca. com a capa pronta, vamos furar para fazer a costura final, que unirá a minha espada mesma ao miolo anteriormente preparado. Nosso miolo tem quatro cadernos, mas vamos prender a capa aos dois cadernos das extremidades. A lombada tem 1,5 cm, e os furos que faremos no papelão deverão estar alinhados com os furos dos cadernos. Colocamos o miolo alinhado com a capa para fazer a marcação no ponto exato, e a partir dessa marcação faremos ao todo oito furos. Vamos alargar um pouco os furos com um agulhão ou furador, pois a linha utilizada para prender a capa é um cordão 100% algodão mais grosso que a linha interna. Com os furos da capa prontos, vamos conferir se estão corretamente alinhados com os furos do miolo. Agora que temos a capa vincada e furada, vamos costurar o conjunto e finalizar nosso junk journal. Para definir o tamanho do cordão, vamos dar uma volta completa no volume, deixando uma pequena sobra de segurança. Começando internamente no primeiro caderno, de dentro para fora, saindo externamente pela capa, depois abraçando a capa pela extremidade, voltando para dentro do caderno e repetindo o mesmo caminho inicial. Na segunda vez que você sair pela capa, salte para o furo na outra lateral inferior do volume, entrando no último caderno. Como o fio é grosso, talvez você precise de um pequeno alicate para puxar a agulha com mais força. Quando estiver dentro do volume, você repetirá o processo de ir para baixo, abraçando a capa novamente ao miolo. Pronto! A extremidade inferior do caderno está completamente costurada a capa e agora você vai subir costurando o volume. Basta seguir a costura com os furos corretamente alinhados. Quando chegar ao topo do livro, vamos repetir o processo que fizemos no início da costura da capa. Ou seja, abraçar a capa por fora, entrando no miolo e fazendo uma ponte até o primeiro caderno. a capa. Tenha um alicate à mão, por via das dúvidas. Agora, depois de prender bem a capa ao miolo, vamos descer a costura até chegar ao ponto inicial. Chegando ao ponto de partida, vamos sair, fazer uma amarração e retornar ao interior do volume para então finalizar com o nó direito. direito sobre esquerdo e esquerdo sobre direito. Pronto! Nosso Junk Journal está firmemente costurado. Você pode criar outro texto com as palavras das páginas. Você pode criar texturas com rens, lindas e outros objetos que têm um certo volume com lápis de cor, de cera. Essa técnica também é chamada de frotagem. Usa a imaginação. Experimente! Descrição! Eu��고 adventural é o Brasil. Mas eu vejo lápis daanga Therapy. Ahi! Minha33 que décora tudo para mim! Obrigado.